É isso daí pessoal, ano 2022, ano de Copa do Mundo, e nós que somos brasileiros aí ficamos na expectativa Será que vai vir o título esse ano? Será que vai vir o ETSA? Campeão aí pela sexta vez, a seleção brasileira Será que está vindo? Será que vem? O que é que você acha? Hoje já teve convocação pelo professor Tite para dois amistotes que ocorrem no final do mês Quanto a seleção de Gana no dia 23 de setembro e no dia 27, quanto a seleção de Tunisa Lá no campo aí do PSG, preparação e convocação Será que com esses jogadores dá para trazer o título? O que é que você acha? Dá para confiar? Pode ter algumas mudanças, porque essa não é a convocação oficial, mas já é a base Com certeza pode haver pouquíssimas mudanças ou nenhuma, será que dá para vir o título? O que é que você acha? Nós que somos brasileiros ficamos aí na espera de mais um título Então de repente aí até você já viu, mas vamos ver novamente aí a convocação pelo professor Tite Convocação, goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton, Palmeiras Lateral direito, Danilo Juventus Lateral esquerdo, Alexandro Juventus, Alex Teres Sevilla Zagueiros, Bremer Juventus, Eder Militão Real Madrid Marquinhos PSG Ibanhas, Roma, Thiago Silva Chelsea Como uma observação, como lateral direito que vocês observaram que um apenas foi colocado Tem na possibilidade, tanto de banhos quanto de Eder Militão que foram utilizados no último jogo, jogarem nesse setor Meio-campistas Bruno Guimarães do Castor Casimiro, Manchester United Everton Ribeiro, Flamengo Fabinho, Liverpool Fred, Manchester United Lucas Paquetá, West Ham Atacantes Antony, Manchester United Firmino, Liverpool Matheus Cunha, Atlético de Madrid Neymar, PSG Pedro, Flamengo Rafinha, Barcelona Richardson, Tottenham Rodrigo, Real Madrid Vinícius Júnior, Real Madrid É isso aí pessoal A maioria dos jogadores já se esperava, né? Algumas surpresas, algumas novidades Com o Pedro aí do Flamengo Como todo mundo já estava pedindo, né? Everton também voltando E essa será a seleção que enfrentará esses dois amistosos Preparatórios no final do mês De repente essa pode também ser a seleção que irá jogar a Copa do Mundo Agora me responda aí no comentário O que é que você achou da convocação? Será que com esse time daria para trazer o título? Na sua opinião, ficou alguém que de fora que merecia estar aí nessa seleção? E o que é que você acha aí do título? Deixa aí nos comentários Vamos embora Se você não for inscrito no nosso canal É o polo do canal Não fique parado E como brasileiro, assim como eu, você, todos nós Esperamos aí por mais um título No final da Copa, hein? Vamos aguardar? Valeu pessoal Abração, hein? Valeu pessoal